olá pessoal isso aqui é o kit de vapor de gasolina vou deixar o link abaixo no vídeo do mercado livre vou botar na venda esse kit aí e eu vou explicar mais ou menos o que as peças aqui que pega e também depois eu vou mostrar no carro instalado que eu vou estar lá num palio mas pode ser instalado qualquer carro aí eu vou postar o vídeo também quem quiser comprar também é deixar o link aí embaixo esse aqui também tem um é diferente dos kits aqui é tudo é com conexão engate rápida e aqui é só apertar desconecta a mangueira faz fácil entendeu bem bem fácil instalar também quem comprar também aí eu mostro também como é que estava também aí a gente vê pelo whatsapp aí as informações por aí é isso aqui também é bem seguro também pelas conexão mangueira apropriada tudo adequado nem para você montar isso em risco nenhum também é eu vou tá botando no kit aí também é o sistema de abastecimento automático você não está precisando tá abrindo a tampa do reservatório para tá enchendo de combustível ser direto você enche direto pela mangueira de combustível do próprio carro que vem então tá aí o kit é composto aqui as peças são essas aqui são estrelas de rápido isso aqui é válvula de gás com engate rápido também essa aqui é uma torneirinha de passagem um engate rápido também mas também pode ser no kit pode ir uma dessa e uma dessa ou duas dessa aqui vai depender da disponibilidade lá do do vendedor não que tiver lá no coisa lá mas é a mesma função entendeu é vai servir do do mesmo jeito sem contar dessa manda essa não mandou duas dessa daqui que é a mesma coisa quando eu explicar se vão entender é mas braçadeira os rabos de rato de rato de rato não me lembro com meu nome direito mas aqui também vai junto um filtro para filtrar o ar para fazer borbulha uma válvula de retenção para que não volte não tem perigo de voltar a gasolina nada mangueiras para adaptação na válvula e mangueira espelho reservatório já pronto vinho engate rápido também para você desconectar também tudo bem prático fazer certo depois eu vou aí postando aí vou daqui a pouco eu mostro o vídeo aí fazer o vídeo aqui vou mostrar aqui também ele já montado no lugar pronto voltando aqui com o sistema já montado aqui tá explicando isso aqui é um dos tênis um dois e o terceiro fica ali escondidinho mas dá pra ver aí eu vou mostrar mais ou menos aqui é isso aqui é a mangueira própria né a combustível mesmo isso aqui é o combustível do carro aí aqui eu ligo